Olá, meu povo, tudo bem? Onde vocês estão? Estou aqui no feriado, que eu esqueci qual feriado, é um feriado aí, e as pessoas não podem andar na rua a partir de uma hora. E vocês estão andando por quê? Porque eu estava trabalhando até agora, meu povo, e eu vim, olha como é que hoje está para vocês, aqui, riscado de ser preso, preso não, porque eu não estou burlando o toque de recolher. Estou aqui mostrando aqui a Nacional, está vazia, estão com uns carrinhos só, para ver como é que os portugueses estão respeitando ou não esse feriado que tem que ficar em casa. Olha ali, a avenida geralmente estaria lotada, 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 mas até que está vazia, está vazia a avenida. Estamos aqui à frente, uma portuguesa, ó portuguesa, ó portuguesa, olha a portuguesa perdida, ó, ela está burlando a lei. Vamos aqui, vamos seguindo, ó, vocês estão burlando a lei. Eu não estou burlando a lei. Vamos aqui, como é que está? Por enquanto está vazia, ó, até que só uns perdidos, ó, tem uma louca ali perdida, hein? Ah não, com o cachorro pode, com o cachorro pode. O cachorro pode passear. É, desculpa, né? Nunca passei com o cachorro, e hoje quem pode passear com o cachorro está passeando. E vem comigo, meu povo, passear, passear não, voltou para casa do trabalho, caramba, porque eu sou trabalhador, caramba. Estou de máscara, tá? Para esse povo ficar falando aí. Ai, Jesus! Jesus! Ó, mais um perdido ali. Ó, mais um perdido ali. E é isso, meu povo, uma palhinha de como está o povo de Varzinho. Olha, mas está a avenida, que a avenida eu não costumo respeitar, não. Tem gente na avenida, hein? Aqueles velhinhos ali passeando. É isso, meu povo! Tchau! Tchau, tchau!